Concluí exatamente no último segundo. Obrigado, excelência. Agradeço a colaboração com o tempo e também a contribuição ao debate de V. Exª. Tem a palavra agora o doutor Marcos Feipropos, que falará pelo denunciado, pelo período de 15 minutos, regimental de 15 minutos. V. Exª tem a palavra, doutor Marcos. V. Exª. 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 posto que na visão dos autores teria ordenado despesa não autorizada por lei ou sem observança das prescrições legais, nada mais falso, excelências a uma, porque o processo de aquisição dos 200 aspiradores nunca tramitou no gabinete do governador do estado conforme comprovado nos autos, tendo o processo iniciado e se exaurido integralmente no âmbito interno da Secretaria do Estado da Saúde reforça-se, jamais o processo dos aspiradores foi submetido a apreciação do governador conclusão esta também externada pelo próprio Ministério Público de Santa Catarina na promoção do ativamento do encarto civil abro aspas, assim não há nesses autos provas que sustentem a afirmação de que o governador do estado tinha conhecimento dos trâmites administrativos que envolveram a contratação da empresa Vegamed fecho aspas há duas porque o governador do estado teve ciência do pagamento antecipado apenas no dia 22 de abril e tão somente apenas no dia 22 de abril quando reportado pelo então secretário do estado da saúde Elton Zeferini a mesma conclusão chegou ao Ministério Público de Santa Catarina na promoção de ativamento no âmbito do mesmo inquérito civil de onde se extrai e novamente abro aspas diz o Ministério Público dos elementos apurados durante a investigação contudo não foi possível deduzir ciência anterior a data por ele mesmo informada ou seja excelências no dia 22 de abril fecho aspas desmorona aqui a imputação lançada levianamente contra o governador de mentir a CPI posto que informações prestadas por Carlos Moisés foram confirmadas ou seja referendadas pela investigação feita tanto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina quanto pela própria Polícia Federal a 3 porque o governador de estado quando de fato se envolveu na tomada de decisão com relação ao tema pagamento antecipado observou sim o cumprimento da legislação nacional como se denota do texto de projeto de lei de autoria do executivo encaminhado a LESC que condicionava o pagamento antecipado mediante a prévia garantia do contratado e este fato é omitido de vossas excelências pela acusação da mesma forma o protocolo de intenções celebrado com a empresa Intelbras previa o pagamento a contratada somente após a entrega dos expiradores o mesmo ocorreu em relação a contratação dos expiradores junto a WEG aliás excelências essas foram as duas únicas compras das quais o governador de estado teve participação e assim o teve justamente por envolverem parcerias com instituições empresariais a exemplo da FIES não se tratavam de compras ordinárias junto a secretaria de estado da saúde em nenhum momento excelências em nenhum momento o governador do estado anuiu em qualquer contratação com a tese de pagamento antecipado sem as devidas garantias isto resta comprovado nos autos a quatro porque fora o próprio governador do estado em 22 de abril quem determinou que fossem notificados noticiados os fatos da polícia civil do estado na pessoa de seu delegado geral de polícia doutor paulo queres a fim de que tomasse as medidas cabíveis o governador também solicitou à procuradoria geral do estado que promovesse ajuizamento de todas as medidas judiciais necessárias para resguardar os interesses do estado o que importou no sequestro judicial de já quase 14 milhões até a presente data aqui também resta derruída portanto acusação de omissão do governador do estado na responsabilização dos envolvidos como também muito bem destacado pelo ministério público do estado de santa catarina na promoção de ativamento abro aspas novamente o que diz o ministério público não há omissão juridicamente relevante no presente caso porquanto ausente qualquer indicativo nos autos de que o governador de estado tenha tido conhecimento da prática ímproba cometida por qualquer agente público a ele subordinado e mesmo assim depois disso tenha optado por permanecer inerte fecho aspas nesse ponto a defesa chama atenção para a declaração prestada pelo delegado Luiz Felipe Solar Fluentes que afirma que no dia 23 de abril foi solicitado pelo governador de estado que se promovesse investigação em relação à aquisição dos 200 expiradores narra o diretor da DEIC abre o aspas oportunidade em que o governador do estado enfatizou aos delegados de polícia presentes sua solicitação de que fosse instaurado inquérito policial e que todos os fatos fossem por completo apurados vejo excelências no dia imediatamente posterior ao governador tomar ciência dos fatos a polícia civil do estado de Santa Catarina a pedido do próprio governador Carlos Moisés já iniciava a investigação da contratação da veiga média como sustentar que o governador for omisso no caso concreto a acusação desmorona frente à realidade dos autos excelências diferentes órgãos de investigação já se manifestaram sobre os fatos o relatório expedido pela polícia federal no âmbito do inquérito junto ao STJ amplamente divulgado pela imprensa nacional e estadual é contundente reconhecer a inexistência de elementos mínimos da prática de ilícito penal por parte do governador Carlos Moisés o tribunal de contas do estado de Santa Catarina e não o TCU o tribunal de contas do estado de Santa Catarina aqui inclusive a acusação equivoca-se com quem teria o governador falado aqui é o TCE também reconheceu que não foi identificada a existência de prática de qualquer ato por parte do senhor governador de estado ou seja o tribunal de contas do estado de Santa Catarina também ratifica a inexistência de ato ilegal por parte de sua excelência governador do estado por fim a decisão de promoção do arquivamento parcial do ministério público de Santa Catarina nos autos inquérito civil destinada a apurar eventual prática de improbidade administrativa dos agentes públicos na aquisição dos entes operadores junto à empresa Vegamed ratifica as razões de defesa e confirma a ausência da prática de qualquer ato ímprobo por parte do governador de estado conforme a decisão exarada pelo eminente procurador geral de justiça doutor Fernando Silva Comim referendada pelos integrantes da força tarefa da operação 2 abro aspas em relação a aquisição objeto da presente investigação apesar de exaustiva busca de elementos que denotassem eventual envolvimento do governador de estado não foi possível encontrar nenhum indício de que confirmasse seja no material apreendido documentos arrecadados ou dados obtidos em decorrência dos pedidos de quebra de sigilo telefônico e telemático a participação do governador fecho aspas também não prosperam as acusações em relação a contratação do hospital de campanha a uma porque as particularidades acerca da definição dos termos da contratação e da condução do processo se deram exclusivamente no âmbito da defesa civil do estado há duas porque o governador do estado recusou a por assinatura digital na autorização para a contratação emergencial com equivocadamente imputa a acusação na sua peça inicial há três a administração há três porque referida a contratação sequer chegou a ser efetivada de excelências inexistindo qualquer despêndio de recursos públicos somado a ausência de qualquer ato ilícito possível de ser atribuído ao governador de estado inexistência também crise política ou institucional instabilidade institucional em relação ao governo de carlos moisés se um dia houve é certo que atualmente isso não mais ocorre os poderes as instituições e os órgãos de estado funcionam plenamente a harmonia independência entre os poderes constituídos com franco e respeitoso diálogo institucional o aparelho estatal está em pleno funcionamento não há descontrole das finanças públicas pelo contrário por fim o próprio enfrentamento da pandemia apesar dos imensos desafios impostos a todas as unidades federativas do Brasil incluindo nosso estado tem sido feito através da união de esforços dos governos federal estadual e municipal conjungando assim a proteção da saúde da economia na tentativa de assegurar bem-estar renda e saúde à população prova maior disso a recente desistência de grande parcela dos autores da denúncia que se somam àqueles primeiros que já haviam solicitado a retirada de seus nomes da petição inicial extrai-se da petição constante dos autos abro aspas além da inexistência de requisito político atual contemporâneo também frágil aprova até que até esse momento dos fracionados pontos acusatórios fecho aspas isto é dito por parcela dos então integrantes da acusação excelência excelência os fatos imputados contra o governador do Estado não estão lastreados em prova apta a referendar a admissibilidade da denúncia por crime de responsabilidade a jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que abro aspas recebimento ou não de denúncia no processo de impeachment não se restringe a admissão meramente burocrática cabendo-nos inclusive a faculdade de rejeitá-la de plano a caso entendam ser patentemente inepta ou despida de justa causa fecho aspas cito aqui o mandato de segurança 30672 de relatoria do ministro Lewandowski no mesmo sentido o MS 23885 de relatoria do ministro Carlos Veloso ademais excelências o caderno processual está maduro não justificando eventual fase de instrução qual a prova a mais a ser produzida após quase um ano de investigações pelos órgãos competentes inclusive com inúmeras medidas cautelares para a mais ampla colheita das provas estar-se a tão somente a postergar a conclusão que já sobressai dos altos excelências o governador Carlos Moisés não praticou qualquer crime de responsabilidade por todo este conjunto fático probatório alicerçado na ausência de elementos jurídicos capazes de atrair os tipos previstos na lei 1079 de 1950 somado a ausência de componente político capazes de dar suporte a presente denúncia pleiteia-se de forma respeitosa o arquivamento do processo nas certezas excelências de tratar-se de medida justa e adequada muito obrigado muito obrigado doutor Marcos Feiprops também pela contribuição ao debate em sua sustentação rigorosamente dentro do prazo agradeço a participação e a obediência do prazo de todos os advogados aqui nesta nesta sessão de julgamento agora sim a seu tempo tem a palavra então para o seu voto a desembargadora relatora desembargadora Rosane Portela Volvi para o seu voto